Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. As baleias Ethereum não estão desistindo da Shiba Inu. Os grandes investidores são indiscutivelmente os mais otimistas sobre a Shiba Inu do que sobre qualquer outra criptomoeda. Não é uma má ideia ficar a par do que os investidores abastados estão fazendo. Quando eles estão comprando ativamente um ativo, pode haver um motivo subjacente que pode fazer valer a pena para você comprar também. A mesma ideia se aplica quando investidores ricos estão vendendo um determinado ativo. Por que as baleias não desistiram da Shiba Inu? Shiba Inu caiu cerca de 30% no mês passado. Este ano caiu cerca de 50%. E a queda de mais de 80% em relação ao pico no final de outubro é francamente feia. Tenha em mente que a Shiba Inu teve um desempenho tão sombrio, mesmo com vários desenvolvimentos positivos para o token. Porém os catalisadores não foram suficientes para fornecer uma tendência de alta sustentada para a Shiba Inu. Entendendo o contexto. As principais baleias Ethereum não possuem tanto Shiba Inu quanto no passado. Avalestatus.com rastrei as principais carteiras na blockchain Ethereum. No início de março, as baleias Ethereum possuíam mais de 1,5 bilhão de dólares em Shiba Inu. Hoje, o total caiu para cerca de 824 milhões de dólares. Mas seria um erro concluir que as baleias Ethereum estão desistindo da Shiba Inu. Na verdade, os maiores investidores parecem gostar da Shiba Inu mais do que qualquer outra criptomoeda atualmente. As baleias Ethereum agora possuem mais tokens SHIB do que qualquer outro token além do Ethereum, de acordo com a Avalestatus. Em fevereiro, essa honra pertencia a FTX. As baleias venderam muito mais FTX nos últimos meses do que Shiba Inu. No início de março, os principais investidores da Ethereum possuíam mais de 1,6 bilhão de dólares em FTX. Hoje, esse total foi mais do que reduzido pela metade, para cerca de 744 milhões de dólares. Durante o mesmo período, as principais baleias da rede Ethereum reduziram suas posições na Decentraland em mais de 60%. Por outro lado, as carteiras Ethereum de Bolso Profundo aumentaram suas participações em Stableco e TT nos últimos meses. O que estamos vendo acontecer é o mesmo fenômeno que está ocorrendo no mercado de ações. Os investidores estão transferindo pelo menos parte de seu dinheiro de ativos mais agressivos para ativos mais conservadores. Mas isso não significa que as baleias desistiram da Shiba Inu. Há milhões de razões para pensar exatamente o contrário. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!